Assim entra na tradição do povo Bacairi. Quando tem uma dança, aí as moças que dançam com o rapaz, daí já acontece o noivado. Na história do povo Bacairi, já acontece o noivado. Quando uma moça escolhe um rapaz para dançar, já é pedido de noivado, já é noivo, já está sendo noivo. Então o processo de casamento já se iniciou. A partir desse momento da escolha do rapaz para dançar, já aconteceu o início do período de casamento. Assim na história, a história do povo Bacairi. Uma história muito boa para se ouvir, cheia de emoções também. Uma história longa que o povo Bacairi conta. Hoje, atualmente é diferente, totalmente diferente. Mas a cultura, a tradição do povo Bacairi em relação a casamento também foi dessa forma. Com Tadãoa, dança de taquara. Tadãoa. Tadãoa é 100% do povo Bacairi. Dança de taquara, como é mais conhecido. Há muito tempo, o povo Bacairi deixou de praticar essa cultura, essa tradição, por motivo de que os velhos que sabiam dançar, que sabiam cantar, foram morrendo. E atualmente está sendo resgatados. O significado dessa dança, ela significa um período de casamento. Um período de casamento. quando, na história do Bacairi com a morte, Deus queria que uma das suas filhas casasse, então realizou essa dança, da Tadãoa. Assim, uma história resumida. E foi assim que foi feito o casamento de uma das filhas do promotor, Deus. E também, é uma saudação de uma menina moça, que é a primeira menstruação, depois da reclusão, de uma dança, né? Podendo cruzar 30, 60 ou mais dias, depende da família. Após isso, a família realiza essa dança para saudar a sua filha, saudar a moça, depois da primeira menstruação. É um pouquinho da história. É uma história que são uma história linda de ouvir, também cheia de emoções. É assim, Tadãoa. Essa dança foi realizada na aldeia Panicum, Bacairi, do município de Paranatinga. Tadãoa. 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 Obrigado.